Vocês lembram daquela imagem do motociclista caindo para embaixo do ônibus, né? Que nós falamos semana passada. O nosso repórter Gustavo Batista foi em Bebedouro, conversou com o Carlos. Esse rapaz nasceu de novo. Ele está em casa, está se recuperando do acidente e, acredite, depois de tudo isso, a moto ainda dele foi roubada, você acredita? Ele deixou a moto para arrumar, os caras levaram a moto embora ainda. Mas ele já conseguiu reaver a moto, né? Vamos ver a reportagem. Carlos ainda tem na pele as marcas do acidente. O curativo cobre as costelas quebradas e a perfuração do pulmão. Ele já consegue se movimentar sozinho, mas tem dificuldades para se vestir e deitar na cama. O jovem de 25 anos acredita que o que aconteceu com ele foi um livramento. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de vida que ele deu novamente, pelo livramento que ele deu. E, cara, hoje a gente passa na cabeça é curtir as pessoas que estão perto da gente. Porque, como tem visto aí, fosse um descuido, teria acontecido algo pior. O acidente aconteceu bem aqui neste ponto. O ônibus e a moto subiam pela rua Coronel João Manuel. Foi quando a motocicleta apresentou uma falha mecânica. O Carlos perdeu controle e acabou indo parar debaixo do transporte coletivo. Tudo foi registrado pela câmera de segurança. Tudo é muito rápido. Na imagem aparece a moto e, em seguida, é possível ver que Carlos é jogado para baixo do ônibus. As pessoas que estão na rua correm para avisar o motorista do coletivo. O homem ainda tenta socorrer Carlos Augusto. Veja de novo que a vítima passa entre as rodas dianteiras do veículo. Fui buscar minha esposa no trabalho. Antes eu passei na oficina para trocar umas pedaleiras da moto e fazer a revisão dela. Aí o rapaz trocou a pedaleira e falou assim, ó, traz ela depois do almoço que eu faço a revisão completa. Falei, tá bom, catei e fui para buscar minha esposa. E subindo lá a rua Coronel João Manuel, a moto veio afogar. E eu, no desespero, que eu estava acabando de apodar o ônibus, e eu comecei a acelerar a moto desesperada, ela cortou, afogou. Só que no mesmo momento que ela afogou, ela voltou. Só que ela voltou, o cabo dela da aceleradora estava já enrolado, estava acelerado. Na hora que ela voltou, eu já perdi o controle dela, ela voltou com tudo. Nisso que eu bati no carro e acabei caindo debaixo do ônibus. O motociclista conta que o momento de maior tensão foi quando estava embaixo do ônibus. Na hora da pancada que eu parei, colocaram eu deitado, por conta de não mover, que não sabia o que tinha acontecido. Eu senti um gosto de sangue na boca, né, voltando pela boca. Eu até fiquei preocupado, falei, ah, aconteceu alguma coisa por dentro, né, deve ter dado uma pancada muito forte. Aí eu senti um gosto muito grande de sangue na boca. E a pressão caiu, foi para baixo, a saturação também abaixou bastante. E você sabe que você está consciente ali e não está. Você está olhando, mas está vendo ainda, não está caindo a ficha que aconteceu. O socorro de profissionais de saúde de uma clínica que fica próxima da rua foi importante. Tinha algumas enfermeiras e um doutor. E nisso que a enfermeira checou a pulsação e checou a saturação, a pressão está baixa e a saturação também. Aí, pelo que eu vi ali na hora, eles entraram com um soro, deram uma injeção, a saturação voltou ao normal e a pressão também voltou ao normal. Foi a questão ali do até o resgate chegar, para não acontecer nada demais. A avó e a esposa só souberam do ocorrido quando o Carlos estava no hospital e se assustaram. Eu olho as imagens, eu olho no rosto dele, eu penso que ele está morto. E eu fiquei assim, meia parada, sabe? Eu deito perto dele, ele dorme perto de mim. E eu fico olhando nele, para mim, eu estou chocada. Para mim, eu não acredito que aconteceu com ele. Primeira impressão, achei que ele tinha morrido, né, pelo vídeo. E ele falou, nossa, não deu. Quando vi que deu tudo certo, ele falou, não. Mas foi feio o vídeo, foi feio o acidente. E graças a Deus, ele deu tudo certo, ele está aqui. Livramento, é Deus. É o meu menino de Deus, né? Carlos ficou internado no hospital municipal por cinco dias e recebeu alta para continuar o tratamento com analgésicos e antibióticos em casa. Não bastasse a batida, a moto, que estava em um mecânico para arrumar, foi levada por ladrões na semana passada. A moto estava na oficina e assaltaram a oficina essa madrugada e levaram só a moto que estava no meio. Aí eu falei, meu Deus, agora, além do acidente, eu fiquei sem a minha moto. Quer dizer, a moto está lá, então, de uns dias eu vou batalhando aqui, batalhando lá, eu consigo arrumar. Mas agora levaram até a moto. Aí ele falou assim, não, vamos lá, que a moto já foi reencontrada, já a moto está lá na delegacia, preciso de você para liberar a moto. Aí eu cheguei lá e olhei ela assim, liberou a moto, mas foi a minha e de mais alguns clientes que ele tinha lá. Mas graças a Deus conseguiu recuperar a dos clientes, que só ficou a mesma dele, que está ainda em busca aí para ver se acha. Carlos ficou desempregado há poucos meses e fazia bicos de entregador quando sofreu acidente. Seu trabalho está com dificuldades financeiras. Por isso, o principal objetivo é se recuperar e conseguir um emprego. A partir de agora, a vida nunca mais vai ser a mesma para ele. Minha esposa é que sempre esteve comigo no meu lado. E a gente estava num momento da nossa vida aí que a gente estava reconstruindo tudo que a gente tinha perdido. E o apoio era a moto, né? Era o ganha-pão ali. Então a gente fazia uma coisa aqui, fazia outra coisa ali e acabava levantando.